E Thor 4 Amor e Trovão tá prestes a estrear nessa quinta-feira com pré-estreia na quarta. As primeiras críticas aqui no Brasil já saíram e algumas não são muito boas. Quer saber com todos os detalhes? Então fica aí que eu te conto. Fala pessoal, eu sou Luciano Teixeira e Thor 4 Amor e Trovão já tá prestes a estrear aqui no Brasil e em todo o mundo. Eu já fiz vídeo vazando praticamente todo o filme, as cenas pós-créditos, já teve vazamento das próprias cenas pós-créditos mostrando imagens que eu também fiz um vídeo aqui. E agora as primeiras impressões de Thor 4 já saíram aqui, as primeiras críticas, exatamente isso. E o que me surpreendeu foi que tem várias críticas bem negativas. Isso não significa que o filme seja ruim ou seja bom, tem críticas positivas e tem críticas negativas. Você tá dividindo muito mais o público e os críticos aqui no Brasil do que aquelas primeiras impressões que aconteceram nos Estados Unidos há umas duas semanas atrás. Mas antes da gente ler essas críticas aí, que são um pouco preocupantes, eu admito. Se você tá chegando agora no canal, não conhece o Podgeeks, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar aquele like bacana pra saber todas as informações de Thor Love and Thunder, todos os vazamentos quando sair, eu já trago o vídeo aqui. Mas vamos lá, né? Vamos dar uma olhada. Porque vários perfis voltados à cultura pop acabaram assistindo o filme na cabine nessa segunda-feira, exatamente isso. E algumas que já viram, já falaram suas primeiras impressões, já fizeram suas críticas. E assim que surgir, eu vou trazer as críticas também com spoiler. Mas o Nação Marvel falou, primeiras impressões de Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder é uma boa comédia romântica, daquelas bem gostosias de assistir. Mas não é tão empolgante quanto um filme de super-herói, olha aí. O longa, algumas vezes te faz pensar ferrou, ou agora vai. Mas aí ele te joga numa cena de humor, boas em sua maioria, quebrando uma vibe mais incandescente. E isso se dá ao fato de que temos dois tipos de filmes em um só. Um com o Gor e outro com Thor, Jane, Korg e Valkyria. Não é aquela farofa gostosa para muitos de Ragnarok. Ele é mais contido, mais maduro que o anterior. Em alguns pontos ele é melhor, mas em outros não. Chris, é claro, está ótimo como sempre, que é o Thor. As cenas de luta são um primor à parte, são muito lindas, bem coreografadas, carregadas de muita música, o que torna tudo ainda melhor. A trilha sonora de Thor Love and Thunder é impecável, não tem um defeito sequer. Christian Bale, o Gor, é impiedoso. O olhar assassino de Gor é um brilho nos olhos do espectador. Jenny Foster como poderosa Thor é realmente empolgante, e você fica na expectativa de algo a mais. Assim como o Gor, Valkyria está bem, mas não no nível de um rei. O Multiverso Marvel falou que acha que o filme não é tudo isso. Não sei se eles chegaram a assistir o filme, né? Luan Damascena. Eu queria ter gostado mais de Thor Love and Thunder. Em muitos momentos percebi que eu estava me forçando a gostar por ser fã do Taika. Muitas coisas não funcionam. Senti falta de um desenvolvimento maior dos temas centrais da narrativa. O filme parece uma maratona contra o tempo. Ou seja, pelo que eu vi, muita gente falando que o filme realmente é muito corrido. Que a comédia acaba estragando o ritmo muitas vezes. Quando vai entrar num ritmo mais de drama, num ritmo mais dramático realmente, a comédia acaba entrando ali e estragando um pouco, né? Parece que as piadas quebram o ritmo do filme. Essa é a impressão que eu estou tendo de algumas pessoas que estão falando sobre o filme. Olha só quem é que falou também sobre isso. O Érico Borgo, exatamente. Ele botou aqui, então, Thor Love and Thunder começa bem bobo. Passou do ponto, mas se redime no final. Vai dividir a galera com força. Ou seja, se ele falou que passou do ponto, é porque alguma coisa tem, né? Eu acho que é exagero realmente de comédia. Muita gente comenta que não gosta da comédia de Thor Ragnarok. Então, realmente, isso pode fazer sentido. O que o Borgo está falando faz muito sentido. Ó, teve uma pessoa que falou flop ou sucesso vindo aí. Thor Love and Thunder, primeiras críticas ressaltam o péssimo uso do humor e a falta de consequências. Já outros elogiaram a dedicação do elenco e a direção enlouquecida de Taika Waititi. Olha, pelas críticas que eu estou vendo aqui, está me parecendo muito. E a galera está muito mais criticando o filme do que elogiando. Olha, isso é assustador. Ó, tem mais um aqui, cai da nação Marvel. Thor Love and Thunder é uma ótima comédia romântica. Ela é bem desenvolvida. Christian Bale está incrível. Natalie Portman e testas surreais. Talvez o nome correto devesse ser Thor Amor Dor e Trovão. Edu falou. Assisti Thor Amor e Trovão. O filme é a saturação da famigerada fórmula Marvel. Um conjunto de ideias que não vão muito longe. Sem muitas consequências e nada de impactante. Sustentado pela trilha sonora saturada e humor requintado do filme anterior. Olha, eu estou começando. Cada crítica que eu vejo aqui, eu fico com mais medo. Sinceramente, a galera está descendo o porrete em Thor Love and Thunder. A coisa está feia. A coisa está feia. Ao Manac Disney, assistimos Thor Amor e Trovão. O novo filme do Deus do Trovão é uma aventura divertidíssima, repetindo a parceria de sucesso entre Chris Hemsworth e Taika Waititi. Christian Bale está ótimo como gore e a poderosa Thor de Natalie Portman é simplesmente a maioral. Mas, infelizmente, nem tudo funciona tão bem. Thor Amor e Trovão tem um ritmo esquisito no começo, até estabelecer de fato a história que vai contar. Como a mudança do tom funcionou bem em Thor Ragnarok, eles investem forte no humor e acabam pesando a mão em alguns momentos. Mas, quando escorrega no humor, o filme compensa no coração. Thor Amor e Trovão, assim como Ragnarok, entende seus personagens e dá a eles grandes momentos. O ator que interpreta a Thor, o Chris, está ótimo mais uma vez. E Natalie Portman, finalmente ganhando todo o destaque e atenção que sempre mereceu. Então, essas são as primeiras críticas que eu achei no Twitter ali, do pessoal que acabou já assistindo o filme na cabine dessa segunda-feira de manhã. Então, olha, eu estou bem preocupado, tá? Porque as primeiras impressões que eu já tinha feito em vídeos anteriores, naquele vídeo, a semana retrasada, né? De quem assistiu na Premiere de Thor, foi só elogios. Foi elogio pra caramba de todos os lados. Elogio pro Christian Bale, dizendo que era nível coringa do Hit Ledger e coisa do tipo. Mas aí é aquela coisa, né? A galera vai, assiste a Premiere e sai empolgadaça, né? Do cinema ali, do evento como um todo. E agora o hype baixou. Agora a coisa ficou realmente muito complicada. Até pela cena pós-crédito, né? Que eu já tinha vazado aqui anteriormente. Lembrando que aqui tem spoiler também, tá? Muita gente acabou não gostando do Hércules, da forma como o Hércules foi feito. Teve muitas críticas às cenas pós-créditos e ao próprio Hércules. Então, esse filme aí tá me deixando com medo. Mas é aquela coisa, né? Espera pra assistir, assiste, tira suas próprias conclusões. Não dá pra se basear 100% pelos críticos, porque é uma opinião de cada um. Eu mesmo, eu vou assistir o filme na quarta-feira e vou gravar o vídeo assim que eu assistir. Se eu vou gostar ou não, não sei. Eu tô com bastante medo relacionado a isso realmente, tá? Mas, principalmente, Thor Ragnarok é um filme que não me agrada muito. Eu não gosto do tipo de humor do Taika. Então, eu não sei se vai me agradar esse tipo de humor agora de Thor Love and Thunder. Não sei. Vá que eu embarque, que eu compre a ideia e goste. Vamos ver, né? Mas, a princípio, tá bem preocupante e tá bem complicado. Mas, então, tá, pessoal? Vou deixar aqui na tela uma playlist completa e mais um vídeo falando tudo sobre Thor, Amor e Trovão. Até mais! Tchau! 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 Tchau!